A sala de vacina para aplicação da quinta dose da vacina contra a covid-19 na Unidade Básica de Saúde Dona Cinhazinha, no bairro Grajeru, foi movimentada. A espera era longa, afinal, a fila era grande de idosos que queriam logo aproveitar o primeiro dia. É o caso de seu Vicente, que veio acompanhado da esposa para proteger toda a família. Eu tomo todas as doses, assim que ia chegar a minha vez, eu já vinha tomar, sabe? Se proteger e proteger a família, né? Certo, ele me protege, protege os netos, esposas, todo mundo em casa. Logo os dois, com 74 anos, ele com 80 vai fazer agora em janeiro, tem que se cuidar, né? A quinta dose foi liberada pela Secretaria Municipal da Saúde após o aumento de casos e internações por conta da covid, principalmente deste público, que é mais vulnerável. Nós temos acompanhado a evolução dos casos novos de covid, que vem aumentando a cada semana, e pelo número de pessoas que vêm se internando, a gente tem observado o perfil desses pacientes. São pacientes idosos, em sua grande maioria acima de 70 anos. Sendo assim, baseado nesses estudos que foram feitos, a Secretaria Municipal de Saúde resolveu, então, adiantar essa quinta dose para esse público como uma forma de proteção, né? Além do uso da máscara, que já está recomendado para esse público. De segunda a sexta-feira, o imunizante fica disponível nas 45 unidades básicas de saúde e na Praça Fausto Cardoso. Aos sábados, na Praça Fausto Cardoso, em um dos três shoppings da capital. Para receber a vacina, basta apresentar documento conforto e o cartão de vacina. Então, quem ainda não tomou, quem está com pendência da terceira dose, procurar a terceira dose. Quem está com pendência da quarta dose, tomar a quarta dose. E quem já completou as quatro doses, que tem mais de seis meses, que tomou a quarta dose, que tenha mais de 70 anos, que também procura uma unidade básica de saúde. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.